As minhas três indicações eu queria aqui agradecer ao nosso comunicador Mãozinha que está divulgando a 10ª sessão hoje na sua rádio web. Então a sessão, a 10ª sessão está sendo divulgada em forma online pelo nosso comunicador Mãozinha. E voltando aqui para as minhas indicações, a indicação número 305-2023, a indicação número 306-2023 e a 307-2023 são todas as indicações referentes ao bairro de Santo Antônio. O bairro de Caesco e a gente vem solicitando aqui a indicação 305, a inclusão da Rua São Pretorio, do programa de documentação de bloquetes, que é um bairro de mais ação. Na 306, esteja encaminhada também a presença da auditação para a inclusão da 10ª travessa boiânia, mas não foi todo o programa de documentação de bloquetes.